A primeira pergunta da tag Disney é Quem é o seu filme favorito da Disney? A primeira pergunta da Disney é Quem é o seu filme favorito da Disney? Quem é o seu filme? Quem é o seu filme favorito da Disney? Eu gostaria de viver aquela cena de cinderão de novo que ela se transforma com ... É como eu já havia falado, era essa cena que a foda madrinha transforma ela com aquele vestido lindo, sapatinho de cristal. Qual é a sua música favorita da Disney? Eu queria saber que você já me perguntou. Eu gosto da música da Uma, de Descendentes. Uma. 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 Vou colocar um tritinho da música aí pra vocês. Ou. Você prefere animação 2D ou 3D? 2D ou não, né? Eu prefiro 2D porque eu odeio 3D porque o óculos vive caindo na minha cara. E eu vivo tirando ele porque me incomoda. Então eu prefiro, com certeza, não usar o óculos nessas perguntas. Qual foi seu primeiro filme da Disney? Assim, que eu ouvi inteiro, inteiro, todos, todos os filmes que já existiu, né? Qual foi o primeiro filme que você assistiu da Disney? Foi da Disney. Qual a sua frase, a citação favorita da Disney? Fase? Ah, Bibi de Bobbidi Bum. Bibi de Bobbidi, Bibi de Bobbidi, Bibi de Bobbidi Bibi de Bobbidi Bibi de Bobbidi. Que a Cidaria, como já havia falado, naquela, perguntou porque eu amo, tipo, fundo do meu coração. Galera, então adora aquela fase porque se existisse mais vezes verdade, eu só ia usar o Bibi de Bobbidi, Bibi de Bobbidi, Bibi de Bobbidi, Bibi de Bobbidi. E a última. E a última. Algum filme da Disney já assustou você quando pequena? Eu não vou falar isso, mas eu tenho medo, eu tinha e tenho medo, muito medo do filme da Marca de Neves. Mesmo não tendo nada, assim, de assustador, me dá medo aquela parte da velhinha. Quando eu era criança me dava mais, mas hoje em dia eu não tenho medo, não. Bom, gente, então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixa o seu like, se inscreva no canal e se você não é inscrito, eu vou tirar 5 segundos pra você se inscrever. Já virou lema do canal esse negócio. Se já, muito bem. Se já, você vai colocar aí no comentário. Sou inscrita. Deixa o like, compartilha nas redes sociais. Se você não me segue no Insta, no Facebook e no Musicadinho. E aqui no YouTube também, claro. Me siga lá. Me siga lá. O meu Facebook e o meu Instagram, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E um beijão para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí